Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje vamos começar mais um vlog de produção. Bom, como vocês estão vendo, o vermelho está reinando agora final do ano e temos um jogo todo em vermelho. Gente, olha como muda a cor. É a mesma cor, mas quando a gente tira da embalagem, como ele fica mais claro, né? Incrível. Mas vamos lá. Então temos um jogo de banheiro, que é a tampa do vaso, a caixa hidra e um tapetinho pequeno no pé do vaso, que a cliente ficou ainda de mandar as medidas desse tapetinho, mas já vou adiantar fazendo a tampa do vaso e a caixa hidra. Então eu peguei dois cones fechados e um cone aberto, porque eu sempre gosto de ter um de reserva, gente. Eu não sei se eu vou gastar dois ou três. Então para manter a mesma cor o jogo inteiro, já vou reservar aqui o meu segundo cone. Se eu não usar, né? Depois eu devolvo ele ali sem problema nenhum. Esse aqui, gente, é o teixo piratininga número 8. Os três são teixo piratininga número 8 e vou utilizar uma argola de 5 centímetros, tá bom? 5 centímetros, gente, sempre a medida aqui, ó, essa parte de dentro. Eu gosto de usar esse tamanho porque ele é um tamanho ótimo, né? Porque daí você pode apertar aqui sem problema nenhum. Se você tem alongamento ou o que, né? Você consegue apertar sem danificar a unha e também pessoas com a mão maior conseguem também. Que aquele menorzinho eu acho que dá uma dificuldade, gente. Eu não gosto, não. Então eu vou usar uma argola acrílica e o meu cone de barbante. Vou começar a fazer um modelinho. Esse modelinho também já mostrei algumas vezes aqui no canal. Sempre deixe aqui embaixo na descrição o link da videoaula, tá bom? Então vamos lá para esse modelinho, que pra mim é que tá em alta, que as minhas clientes estão amando porque ele é aberto e é fechado ao mesmo tempo. Então sempre quando é fechadinho e tem um pontinho diferente, as clientes amam. Então bora lá começar, gente. Então vamos começar a crochetar e eu já venho mostrando pra vocês. Não vai ter diferença de cor porque ele é inteiro vermelho, mas eu vou mostrando de pouquinho em pouquinho pra vocês. Bom, pessoal, já voltei aqui com vocês, já com o jogo praticamente pronto, porque como é cor única, né, não muda muita coisa. Então já trouxe um modelinho já pra vocês. Então eu mostrei a argola, gente, olha só. É a tampa da caixa hidra. Minha cliente, ela gosta de uma caixa hidra maior. Então aqui ela é mais comprida e ainda vai ter um bico. Então ela gosta que praticamente veste a caixa hidra inteira, tá bom? Então o bom de ser sob medida é que a cliente pode escolher o modelo, a cor, o tamanho, tudo certinho. E esse jogo, gente, é uma tampa da caixa hidra, um tapete e uma tampa do vaso. Vocês estão vendo três peças aqui. Por quê? Porque é um jogo feito sobre medida. Essa é a tampa do vaso, esse é o tapetinho do chão. O primeiro tapete foi esse daqui, mas ele ficou muito grande pro tamanho que ela precisa. Como é banheiro, tipo assim, ela não tem espaço. Tem que ser realmente a medida que ela passou. Então esse tapetinho aqui, o Leandro começou a desmanchar. Ele falou, não desmancha não, porque quem tá fazendo esse jogo é o Leandro. Eu falei pra ele, não desmancha, porque a gente deixa daí como pronta entrega. Aí ele vem aqui, ó, tudo como pronta entrega ali na frente. Fica um tapetinho vermelho lá, já pronto, porque ele praticamente tá pronto, gente, só falta o bico e o acabamento nele. Então ele vai pra pronta entrega. Vou oferecer pra minha cliente, se ela não quiser, ele vai pra lá. Mas o jogo dela em si é a caixa hidra, a tampa e o tapete. Vocês podem perceber que a tampa, ó, ela já tá bem maior do que o tapete, né? Ela tá mais assim, gordinha, vamos dizer, porque o tapete dela realmente ele não é tão grande. Acho que ele é 50 por alguma coisa, não lembro. Mas, gente, esse modelinho aqui eu falo que é conhecidinho aqui nosso, porque muitas clientes gostam desse modelo e estão me pedindo o mesmo modelo. Tem variação de cor, mas o mesmo modelo. Aqui no centro ele tem três carreiras, né? Toda fechadinha. Aí ele já começa o trabalhado dele, que é o ponto cruzado. Foi feito uma, duas, três, quatro carreiras do ponto cruzado, tá bom? Aqui no tapetinho foi feito só três carreiras do ponto cruzado e na caixa hidra foi feito um, dois, três, quatro, cinco carreiras do ponto cruzado. A caixa hidra, gente, eu cobro um pouco mais caro que o tapete, porque a caixa hidra, se eu botar ela na balança, ela fica mais pesada do que um tapete. Então, eu tenho uma crescima aí, tanto por conta do ser mais barbante na caixa hidra, e também ela tem que ser certinha, ela tem um quê a mais, uma dificuldade a mais. Então, eu cobro mais por essa peça aqui. E quanto que foi gasto? Gente, o Leandro, ele achou mais um cone vazio, é vazio não, já aberto. Então, foram dois cones abertos vermelho, e ele abriu o terceiro. Eu vou pesar pra vocês terem uma noção de quanto que foi gasto aqui, tá bom? E qual vai ser? Eu não vou pesar eles todos juntos, gente, porque a gente vai colocar outro fio aqui no meio. Gente, desculpa, eu tô na loja, dá barulho, tá bom? Então, eu vou colocar outro fio aqui no meio. A gente vai colocar esse bordô, esse vinho, ele é um vermelho bem escuro, bem queimado, com brilho. Vamos passar uma carreirinha de brilho em todos eles. Primeiro, eu vou passar nesses três, se der, eu passo naquele outro lá, porque esse daqui já era o combinado com a minha cliente. Então, se der, eu passo naquele, senão aquele vai ficar sem o brilho. Mas eu vou pesar aqui com vocês, pra gente ver quanto que foi de vermelho, tá bom? Prontinho, a minha balança já está ligada, gente, tá? Parece um L aqui, mas é que a minha balança queimou o LED que faz o zero aqui, tá bom? Então, por isso que não está aparecendo, mas já está já zerada. Eu vou colocar aqui, gente, a tampa do vaso. Olha lá, deu 204 gramas, eu acredito. Vou colocar agora, gente, a caixa aí, dá pra vocês verem o piso. 380 ou 387, alguma coisa assim, deu. Aí, agora eu vou colocar um dos tapetes, o tapete menor que faz parte do dela. Ó, não deu nem 200 e o tapete que ficou maior. Também não deu 200. Então, por isso, gente, que eu cobra mais na minha caixa hidra, porque realmente ela vai muito barbante, ó. Por enquanto, já deu 555. Vou colocar a caixa hidra. Ó, o tanto de barbante, gente, foi quase um quilo. Deixa eu arrumar aqui pra vocês poderem ver. Ó, foi 939 gramas, ou seja, praticamente foi um quilo de barbante pra fazer todas essas peças aqui. Então, como foi usado o restinho, né, não tinha como a gente calcular certinho pra vocês. Mas foi já praticamente um quilo. Agora, vamos passar uma carreirinha desse daqui e depois eu vou ir mostrando pra vocês, tá bom? Como que vai ficar este modelinho. Gente, não é que deu o barbante de brilho, deu pra passar uma carreirinha em todos. É uma carreirinha bem simples. Ela não vai tanto fio, ela é toda em ponto alto, né? Cinco pontos altos, correntinhas, cinco pontos altos e correntinhas. Então, ainda sobrou, dá pra fazer detalhe em outras peças. Mas a cliente queria a peça toda em vermelho. A gente comentou com ela que o brilho ia ficar muito bonito e realmente, gente, o brilho deu um destaque na peça. Porque só o vermelho é lindo, mas com o destaque, gente, fica mais bonito ainda. Então, agora deu, né? Fizemos nas quatro peças. Então, agora tem como oferecer pra cliente como um jogo, né? Um jogo de quatro peças, porque ficaram iguais. Então, gente, agora é continuar. Aí depois eu vou bater foto pra mandar pra cliente. Eu acredito que se a gente conseguir terminar hoje, hoje mesmo a cliente já vem buscar essa peça aqui. Gente, como ficou pesado, porque ele é todo fechadinho, o ponto atrás é como se ele fosse inteiro fechado, né? Porque em vez do ponto vir aqui, ele vem aqui pra trás. Acho até que gasta mais linha. Então, por isso que ele ficou tão pesado assim, mas ele é muito lindo. Ainda mais pra banheiro, né? Porque banheiro, querendo ou não, mais fechadinho, parece que ele seca melhor, né? O pé, quando a gente pisa assim, quando sai do banheiro, do banho, né? Aí seca melhor o pé. Eu gosto pelo menos tapetinho bem fechadinho. Então, agora é passar o vermelho e dar continuação aqui no nosso jogo. E o jogo de banheiro ficou pronto, gente, com as quatro peças. Ainda não informei a minha cliente. Quando ela vier aqui pessoalmente, eu informo ela que tem uma peça a mais. Se ela quiser, né? Ela fica pra ela. Se não, eu vou colocar ali na minha pronta entrega. Mas então, a capa... Nossa, tá batendo um sol aqui, gente. Tá ruim de vocês verem, né? Deixa eu ver se eu for pro outro lado. Peraí. Deixa eu ver se assim melhorou. Acho que melhorou um pouco, né, gente? Tá batendo um sol aqui uma hora dessa. Olha como brilha esse barbante. Então, aqui foi feito um biquinho bem simplesinho. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês esse biquinho. Ele é bem fácil de fazer. Como vocês viram, aqui tinha cinco pontos altos, cinco correntinhas, cinco pontos altos. E foi fazendo isso em toda a peça. Aqui depois, no meio, foi feito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Um ponto baixo bem aqui no meio, mais oito pontos baixos. Aqui depois, como sobrou ainda aquele de brilho, o Leandro veio passando uma carreira de ponto baixo em volta dele inteiro pra dar todo esse charme, tá bom? Sobrou linha ainda, olha só. Então, dá pra fazer mais alguma coisinha com ele. Gente, ele, o cone não é muito grande. É 400 gramas. Mas, se a gente for fazendo detalhes, assim, ele dura muito, muito mesmo. A gente não abriu outro cone. O Leandro fez esse jogo. Foi feito um tapete de coração vermelho e foi utilizado em três outros tapetes, assim, fazendo esses detalhes que dá todo um charme especial e faz render, querendo ou não, né, gente? Então, tá aqui a capa, a tampa do vaso, olha só, ficou certinha a tampa do vaso. Deixa eu olhar aqui pra vocês verem. Tão vendo? Ficou bem certinha, realmente, gente, desculpa o barulho, tá bom? E aqui os dois tapetes. Esse tapete aqui, ó, é na medida que a cliente pediu. Esse daqui, ó, ele ficou maior, tão vendo? Ficou bem maior, não caberia no banheiro dela. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a fita, medir e pesar pra vocês verem. Pra facilitar, já coloquei a fita métrica aqui em cima, ó, bem certinho. Esse é o tapete maior, tá, gente? Ele ficou 56, ele é pequeno, que geralmente 56 é a largura dos meus tapetes. Então, assim, tem cliente que realmente pede um tapete bem menor. Então, esse aqui deu 56 por, vamos ver a largura, gente, por 31 de largura. E mesmo assim, ficou grande, gente, esse daqui. Então, esse daqui vai ser aqueles meus tapetes mais baratinhos que eu coloco aqui pra chamariz, tá bom? Esse tapete aqui eu vou colocar no valor de 15 reais. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? É que o Leandro tá empacotando bojo ali pra uma cliente, tá bom? Então, aí tá esse somzinho de fundo de gente trabalhando. Não vou conseguir medir a capa hidra, né? Mas é um tamanho padrão de capa hidra. A tampa do vaso. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui. A tampa do vaso, eu coloquei bem aqui na pontinha. Ela ficou com 50 centímetros de comprimento por... Vamos ver aqui, ó. Ó, bem retinho. Por 39,5. Agora, vamos ver o tapete menor, que é o que a cliente pediu. Gente, olha, é muito pequenininho, mas é lindinho de ver, viu? Eu gosto de ver tapetinho assim, pequenininho. Parece tão delicadinho, mas fazer mesmo, eu gosto de fazer os grandes, gente. Eu gosto de fazer ele, no mínimo, com 50 de largura. Ó, coloquei aqui na pontinha. Ele ficou com 49 centímetros por 34 centímetros. Então, esse foi o tamanho que a nossa cliente pediu. Agora, eu vou pesar junto com vocês e vou falar o valor desse jogo. Minha balança já está zerada. Esse é o tapetinho, gente, que vai ficar avulso. Tem 245 gramas, porque, querendo ou não, era todo em barbante 8. Agora, o jogo da minha cliente. Gente, ficou com praticamente 1 kg. Vocês acreditam? Essas três peças, 1 kg? Deixa eu arrumar ele aqui, que eu já vou passar daí o valor pra vocês. Pronto, agora está arrumadinho, né, gente? Então, esse jogo aqui, essas três peças, eu vou vender pra minha cliente a 100 reais, tá bom? Apesar dele ser pequeno, ele deu 1 kg. Ele é todo fechadinho, né? E ele é no barbante fio 8. Se ele fosse no fio 6, eu poderia cobrar mais barato, que com certeza ia ficar mais leve e usar menos barbante. Mas, ele vai ficar por 100 reais. E esse daqui, gente, eu vou vender pra ela. Vou ver se ela fica com esse jogo inteiro por 115. Vamos ver. Senão, ele vai pra minha venda aqui. Aí, acho que eu vou colocar ele um preço, acho que de 20 reais, porque ele está pesado também. Então, se ela quiser, 115. Vai estar na minha venda a 20 reais, tá bom? Então, vai ser assim que eu vou dividir esses tapetes aqui. Bom, gente, então, cheguei ao fim agora do nosso vlog com o jogo de banheiro pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ficaram até aqui. Aproveita, ó, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito com o nosso canal a crescer. E ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, tá bom? E, gente, quer alguma cor, algum barbante, está precisando de alguma coisa, entra em contato. Todos os produtos aqui nós vendemos também, virtual, pode ser pela Shopee, pode ser por Instagram, WhatsApp. Então, procurem a gente, talvez a cor que você esteja precisando está aqui. Então, um beijão muito grande a todos, uma ótima quarta-feira e até amanhã.